Quando há de chegar, de diante daquele que sempre eu vou amar Quando o meu nome é de traduzirar De cantar a emoção, Deus tem que irmos falar E vamos receber um ponto transformado E os problemas das dúvidas serão todos apagados Tudo não vai receber E um cantico inédito eu cantarei Vai ser lindo quando há de chegar De diante daquele que sempre eu vou amar Quando o meu nome é de traduzirar De tanta emoção, Deus tem que irmos falar Em média, de risco Só os anos esperam ali Pra ser meu E nunca mais voltar O dia e a hora Eu não sei O sucesso Ele pode nos buscar Eu não sei Eu não sei Eu não sei